Missa, barulhenta, com guitarra, bateria, parecendo um culto protestante. O que fazer? A missa, que é para ser a reatualização do Santo Sacrifício de Cristo na Cruz, acaba virando um show pop. Onde quem é o protagonista? Os músicos, o padre, o ministério, o ministério de dança, o ministério disso, o ministério daquilo. Aí é a missa da catequista, é a missa do pai, é a missa da criança. E quem é o protagonista, e quem deveria ser o protagonista, que é Cristo, praticamente desaparece. Inclusive tem um livro muito bom do padre Nicola Bux, da Van Tello Protagonista, que fala justamente disso, como se tem perdido o sentido do protagonismo de Cristo. Aparece o padre, aparece todo mundo, menos Jesus Cristo. Então, inclusive, a música litúrgica, ela não é igual à música profana. E aqui eu não falo música profana no sentido pejorativo, mas na separação, que é o sacro, aquilo que é para Deus, e o profano, aquilo que é para nós, homens. Tem problema em ouvir rock? Nenhum. Tem problema em ouvir forró? Tirando o mau gosto? Nenhum. Tem problema em ouvir pop? Nenhum. Agora, estes estilos musicais, alguns instrumentos como a bateria, provocam, né, gente, sentimentos que não são adequados à participação da missa. Você imagina, tem até um meme na internet, que num filme do Bruce Lee, onde ele está tirando assim a camisa e com o sparring dele, que era o Chuck Norris, né, que no filme original a música pensa, eles tirando a camisa porque vão brigar. E aí no meme botaram aquela música, né, 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 aquela música assim de striptease. A música, ela muda o sentimento do que está acontecendo. A trilha sonora é uma coisa muito importante em um filme, por exemplo. Então, na missa, eu estou ali vivendo o sacrifício de Cristo. Com uma guitarra, uma bateria, é óbvio que os sentimentos que me são provocados pela música não são condizentes com o que eu estou celebrando. Bom, o que fazer? Se for possível, mude de paróquia. Se não for possível, una-se ao sofrimento de Cristo, que está recebendo umas três chibatadas só para ter que ouvir essa espatacoada na missa dele. Não tem muito jeito. Se não for possível, uma-se ao sofrimento de Cristo, que está recebendo um filme, né, 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 né.